E como é que é lidar com... Vocês passaram um problema, assim, de ter que lidar com o ego de artista dentro da Massaclan e tudo mais? Nossa! Isso é um... Isso é uma parada... Nossa! Tá. Bom, eu não sei de nada. Não sei de nada. E nós nem temos ego, tá ligado? Era rapper, mano. Rapper já é um bagulho de ego. Mas acho que isso é um bagulho de todo mundo que consegue uma certa... Uma exposição na mídia. O ego geralmente pega esse cara. Não é? E eu não acho que é só do rap, não. Acho que isso daí... Na internet tem pra caralho. Eu acho que é o seguinte. Você quer saber se é uma pessoa de verdade? Coloca o poder na mão dela. Dá poder pra essa pessoa. Aí você vai saber quem que ela é de verdade. Mas o ego do MC é diferente do ego do DJ, do ego do produtor do ego. Eu acho que o MC tem um bagulho de ego diferente. Porque eu vim de ter banda, né? É diferente, mano. Às vezes não. Você tem banda, é um bagulho de tu fazer um corre pela banda. E os caras têm um ego maior que o MC. O MC tem um bagulho de pôr a letra dele ali, e falar, não, mano, meu verso, tá ligado? Não sei, eu acho que o MC tem um bagulho... Eu tenho dificuldade de ser esse cara do ego inflado pra caralho, porque 90% do tempo eu acho que eu sou um merda. Tá ligado? Mas aí já tá errado. Talvez falte 90% de ego em você, irmão. Então, mas assim, eu acho... O ego, ele costuma atrapalhar tanto. Acho que não é nem ego, é otimismo mesmo, né? É, no meu caso, acho que de repente um otimismo aí. Ou autoestima, né? Pode ser também. Pode ser também. Mas o que eu tô dizendo é que assim, eu vejo uns movimentos errados. Às vezes o cara faz um movimento estratégico errado, claramente errado, por causa de ego, tá ligado? Aonde você quer chegar, irmão? Nossa, sim, mano. Eu não quero chegar no lugar nenhum, tô só jogando aqui, tá ligado? Tô brincando. Que porra que eu vejo assim... Vamos trabalhar com nomes aqui. Eu já vi artistas e pessoas de internet e tudo mais falando merda e criando, fazendo movimentos errados, tá ligado? E queimando pontes, porque ele se acha muito pica. E eu não sei se é por causa da minha idade, tá ligado? Porque assim, eu cheguei nesse bagulho aqui, velho, eu faço internet desde 2014, mas pra mim só foi dar certo em 2020. Bota fé. Tá ligado? Então assim, quando deu certo pra mim, eu já tava velho, já tinha visto todas as mazelas do bagulho. Já tinha visto como é ser flopado, já tinha visto como é não dar certo, tentar pra caralho, tá ligado? Então assim, quando eu cheguei, eu acho que eu já tava mais maduro e eu enxergo isso de um jeito diferente. Então esse lance de me achar muito foda, eu vejo isso como um problema. Quando eu começo a achar que eu tô sendo muito foda, eu fico, porra, calma aí. Peraí, vamos... É, primeiro que eu não fiz isso aqui sozinho. Primeiro que, porra, tem uma porrada de gente junto comigo nesse bagulho foda que eu tô fazendo. Então assim, teve gente antes de mim fazendo esse bagulho foda que eu tô fazendo. Dependo deles? Tem gente que eu dependo. Sim. Se o Gian não quiser fazer essa porra que eu tô judido. Exato. Dependo. Por exemplo, nós. Nós dependemos totalmente da... da velha guarda do rap nacional. Se não fossem eles que trilhassem a estrada inteira, nós não tavam aqui. Mas isso é raro. Isso é raro. Eu vejo... Eu já vi casos dos caras que desmerecem a velha guarda. Eu não tô falando do rap. Tô falando da vida. Tô falando da internet. Vamos falar... Assim, eu já vi uns caras desmerecendo a história de quem faz podcast. Tá ligado? Bota o fé. Então, no começo, a gente brincava com o Jovem Nerd, mas sempre com muito respeito. Porque o Jovem Nerd tá fazendo essa merda há 15 anos, sei lá. Tá ligado? Quase 15 anos. Então, assim, o que a gente fez foi botar vídeo na parada, mas os caras estavam fazendo podcast. Mas é que o Flow ficou muito forte, né? Ficou um absurdo, né? É porque, assim, o caso do Flow ter dado muito certo tem a ver com... É uma receita que, assim... Se a gente tem os ingredientes básicos, que é os caras que gostam de trocar ideia, os caras que não é tão burro assim, tá ligado? Entendeu. E combinado com o fato de você fazer um collab... O que é isso que a gente tá fazendo? Um collab. Um collab. Todo programa... É difícil dar errado. Especialmente quando você... Assim, começou... Eu sempre tive certeza que o Flow ia dar certo, tá ligado? Desde quando a gente começou em 2018. Olha, isso que você tá falando é uma coisa que é muito... Muito foda de ouvir isso de você. Porque quando eu e o Vic a gente começou, os caras falavam... E esses rapzinhos que vocês estão fazendo aí? E esses rapzinhos aí? E aí, como é que tá os rapzinhos? Tá legal? Que não sei o quê? O rap, querendo ou não, ele ainda era meio limitado a um certo tipo de público na época que eu e o Vic começamos. Só nós dois, né? Junto com o Urso. Que não pode deixar de ser citado, o Urso também tava junto com a gente. Mas eu sempre acreditei, eu sempre tive plena convicção de que ia dar certo. Eu não olhei nem pra esquerda, nem pra direita, nem pra trás. Só olhava pra frente e falava, daqui a pouco vai vingar. E vingou. Eu entendo. Isso é muito foda. Eu entendo que isso que vocês estão falando é o que eu falei sobre já ter acontecido, e aí você já sabe que vai dar certo. Isso é muito maluco. Porque isso que você falou tem alguma coisa a ver com isso mesmo. Mas eu nunca tinha pensado nisso. E aí você ainda fala, eu já visualizo. Por que você já visualiza? É, bom, no meu caso, no caso do Flow, é porque eu enxergava no que a gente tava fazendo algo que tinha potencial pra mexer em como a sociedade enxerga, como a sociedade lida com informação, com um programa de internet que ele se propõe a ser relevante na sociedade, tá ligado? Então assim, a gente já... Mas você não acha que o termo... Desculpa até te interromper. O termo naquela época que surgiu você, em 2018, né? É. O termo podcast já não era um termo meio obsoleto? Todo mundo falou pra gente que não ia dar certo. Então. Todo mundo falou pra gente que essa porra não dava dinheiro. Tem gente ganhando milhões com essa porra, tá ligado? Esse pensamento de Midas em algo que já era obsoleto, assim. Cara, é muito maluco isso. Eu não sei, eu só tinha certeza que ia dar certo. O próprio Mano a Mano do Brown, né? Que ficou em primeiro. É. Pode crer. E não tem vídeo, tá ligado? Quem ia falar que é um podcast, né? Não tem vídeo, né? Não tem vídeo, só áudio mesmo. É assim, todo ano os caras falavam que era o ano do podcast. E aí 2020 foi mesmo. Tá ligado? 2020 foi o ano do podcast. 2020 foi o ano do podcast. É. E aí apareceu uma porrada. E aí é legal pra caralho, porque criou-se uma cena muito forte. E hoje, sabia que o Brasil é o lugar onde se consome mais podcast no mundo? É mesmo? Isso aí tá sabendo agora. Isso é maluco demais, cara. Isso é muito maluco. E eu me sinto honrado de fazer parte dessa porra. Mas assim, também é muito maluco ter essa certeza que tudo ia dar certo em 2018. Porque assim, a gente se fode... Eu e o Monark e o Gian, nós três que a gente começou, a gente ficou só nós três até 2020. Cara, a gente se fodeu pra caralho durante muito tempo. Tá ligado? Eu e o Monark que bancava o bagulho mesmo, a gente bancou de verdade o bagulho até o o mês de 2020, de 2018 até o mês de 2020, a gente fazia acontecer parado. E com todo mundo falando que não ia dar certo. Isso é muito maluco. E com a certeza que ia. Isso é muito doido. As pessoas só começam a acreditar em você quando você começa a colocar... Quando o dinheiro começa a aparecer, né? Na verdade. Pois é.